Olá, meus irmãos e irmãs, ovelhas amadas e queridas, a paz do Senhor Jesus, a paz, pastora. A paz, Senhor Jesus. Olha, nós estamos hoje aqui improvisado aqui no monte, o monte está bem cheio aqui. Procuramos um cantinho aqui para trazer a palavra de Deus para você e dizer, vai ter justiça. Hoje é o décimo primeiro dia, faltam 39. E nós cremos, sabe por que nós cremos? Por isso estamos aqui. Quem crê, faz. Quem não crê, arruma uma desculpa. Aqui na mão da pastora estão todos os pedidos, fotografias, causas na justiça, nomes. Tudo que está aqui dentro está sendo colocado agora nas mãos de Deus. Porque Ele é o juiz. Ele é o justo juiz. É o único que pode ser chamado de justo. Porque o juiz, o homem, no julgamento dele, ele precisa de testemunhas, ele precisa de provas. E mesmo assim, às vezes, se falsifica provas, se falsifica testemunhas. Por isso que o juiz humano, ele acaba falhando. Acerta, mas também falha. Mas Ele não. Ele é justo, Ele é perfeito. E Ele vai julgar a sua causa contra o seu adversário e vai te dar vitória. Fica firme na campanha. Amanhã estaremos novamente. Serão 40 dias. 40 dias que Deus colocou no nosso coração. Já recebemos duas causas aí, a pastora. Duas bênçãos. Falta mais duas aí. Que nós vamos contar o testemunho logo, logo também. E vocês também vão testemunhar. Porque Deus nos mandou aqui fazer essa campanha justamente para te honrar. Então não desista. Fique firme. Nós vamos orar e você ora daí também, tá bom? Está aí na mão da pastora, né pastora? Mostra aí para eles as causas. Olha aí, tá vendo? A justiça de Deus certamente será feita, não é verdade? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tá? Nós não vamos existir de bater na porta do Senhor até que Ele abra a porta e nos atenda. Ele vai atender, pastora? Já atendeu. Certamente em nome de Jesus, tá? Vamos orar então? Vamos orar, por favor. Apresenta a pastinha, pastora. Vamos lá. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, no mais alto lugar. Viemos, meu Deus, porque cremos. Só se faz algo quando se crê. E nós cremos na Tua justiça, meu Deus. O Senhor não julga com desigualdade. O Senhor não julga, meu Deus, por interesse. O Senhor não pode ser comprado. Ninguém consegue dar propina para o Senhor, porque o Senhor não precisa de nada disso, meu Pai. Então bate o Teu martelo e julga esta causa. Permita que essa pessoa possa vender esse imóvel, possa comprar, realizar o sonho. Meu Deus, que ela possa alcançar a cura da enfermidade. A bênção financeira, meu Pai. Ó Senhor, não é justo a pessoa Te servir e viver na miséria endividado. Viver na miséria humilhado, devendo para todo mundo. Então faz justiça nessa vida. Faz justiça nesse casamento. Faz justiça na vida dos filhos, meu Pai. Porque a Tua justiça é infindável, inacabável. E ninguém pode cancelar quando o Senhor determina algo para acontecer. A palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Pai, nós queremos decretar em cada foto e documento a Tua justiça. Que haja justiça, meu Deus. Nós declaramos isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga glória. Levanta para o alto, pastora. Fala que haja justiça. Haja justiça. Em nome de Jesus. Está aí, ó. Receba o seu milagre. Receba a sua vitória. Daqui a pouquinho, nove da noite, né, pastora? Tudo que nós recebemos aqui no monte em oração, nós vamos estar entregando para vocês. Estende a mão para eles, pastora. Que haja justiça. Que haja provisão. Receba o seu milagre. Em nome de Jesus. Amamos vocês. E você já sabe, não sabe? Se precisar, é só chamar. Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar, para estar com vocês em todos os momentos. Está bom? Chama aí pelo WhatsApp. Você já é inscrito no canal, já? Não? E agora, pastora? Se inscreve aí. Ela não é inscrita, meu Deus do céu. Se inscreve no canal. Ative as notificações apertando o sininho. Para toda vez que eu colocar uma oração no canal, ela chegar até você. Sabe por que Deus colocou esse casal aqui no seu caminho? É para cuidar de você, meu amado. E só tem um jeito, através da aproximação. Conte conosco. Tenha o nosso WhatsApp e nos chame quando precisar. Não é isso, pastora? Verdade. Pode chamar? Pode. Tá bom. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Um ótimo domingo a todos. Beijo a todos. E até amanhã. Se Deus quiser. Toca aí, pastora. Tchau. Fiquem com Deus.